Um PM foi morto durante um confronto com criminosos numa comunidade do Rio de Janeiro. Ele checava uma denúncia com outros policiais quando foi atacado. No Instituto Médico Legal, desabafo da mãe do policial. Eu estou aqui no IML, né, para poder liberar o corpo do meu filho. Meu filho faleceu aos 36 anos, cheio de vida, né. Tiago Araújo de Souza estava trabalhando quando o batalhão em que ele servia recebeu um chamado na noite de sexta-feira. O cabo, então, foi com os colegas checar uma denúncia sobre a presença de homens armados nesta comunidade no tanque, zona oeste do Rio. Segundo a PM, os agentes faziam uma patrulha quando foram atacados a tiros neste beco por um grupo de criminosos. Os policiais revidaram e Tiago foi atingido nas costas e no quadril. O cabo chegou a ser socorrido na unidade de pronto-atendimento da região, mas não resistiu aos ferimentos. Uma equipe da Polícia Civil foi até o local do confronto para fazer uma perícia e recolheu cápsulas de fuzil. Na cadeira, ficaram os óculos do policial morto. O cabo Tiago Araújo de Souza estava na Polícia Militar havia oito anos. Ele é o 27º PM assassinado este ano aqui no estado do Rio de Janeiro. Tiago era casado e deixa uma filha de cinco anos. Colegas contaram que ele era muito querido na corporação. O enterro está marcado para este domingo. Outro está marcado com o centro do Rio de Janeiro.